E qual foi o maior desafio aqui de resolver esse disco, de ter ele pronto em mãos assim, de tudo que foi, foi a composição das músicas, foi a produção, foi a pandemia, qual foi o maior dificultador aqui, o elemento mais desafiador para a confecção e produção desse disco? Eu acredito que uma das coisas que foram bem difíceis foi, como todo mundo colocou a sua contribuição nesse disco, de algum jeito, a gente precisava, não é só as músicas estarem prontas, a gente precisava trazer isso tudo para um contexto só. Se você escuta o Timeless, é um disco que ele tem um contexto, apesar das músicas serem diferentes, a gente precisava trazer essas ideias que todo mundo estava entrando para trazer para o contexto de Timeless, do Viper, vamos dizer assim. Então eu acho que essa foi a parte mais difícil para esse resultado que a gente chegou. Eu vou passar a palavra para o Leandro, que acho que ele também queria falar, mas só para falar um pouquinho dessa coisa do tempo, a parte positiva, na verdade, dessa espera toda foi que nesse tempo o Kiko acabou entrando na banda de maneira definitiva e pôde contribuir também com os solos dele, porque o que a gente estava gravando antes era assim, eu estava fazendo dois solos nas músicas, enfim, estava meio que ficando um pouco repetitivo. Daí quando o Kiko entrou, ele começou, ele pôde realmente contribuir a gravar os solos, então nesse sentido foi super bom. E eu acho que o que mais atrapalhou, na minha opinião, foi essa coisa da pandemia ter meio que isolado. A gente acabou ficando com meio que dois núcleos de composição, o Guilherme e o Pit de um lado no estúdio, trabalhando e eu indo lá para Campinas com o Val também fazendo uma parte assim. Então foi muito diferente dos outros discos, que a gente geralmente fazia assim, o Pit ou eu chegava no estúdio com a música e falava, ó, a música é essa. E a banda pegava essa música e trabalhava juntos, arranjos, para chegar na gravação. Nesse caso não teve muito isso, porque as músicas foram sendo compostas de uma maneira um pouco mais separadas. Então acabou ficando também um disco diferente nesse sentido. Mas fala, Leandrão, não sei o que você quer dizer. Acho que demorou muito para organizar as ideias, né? Acho que o Maurício foi pegando essas ideias, a gente foi fazendo as pré-produções e foi maturando essa ideia. Então, tanto que algumas ideias voltavam para a gente refazer alguns finais, pelo menos eu. as partes de voz, mudava algum tom de final, a gente colocava alguma coisa de coral. Então foi complicado, porque a gente estava à distância, né? Então acho que foi o que fez o disco atrasar também. É, a distância inclusive com o próprio produtor, né? As coisas eram enviadas, então não estava no estúdio todo mundo, né? Mas também eu acho que nasceu na hora certa. Cada música ali, o disco nasceu quando ele tinha que sair. Quando a gente e o Maurício, a gente sentiu que estava pronto. Não foi nada forçado. A gente aprovou tudo à medida que estava ficando pronto. Apesar de, em alguns momentos, o Viper ter tido uma certa ansiedade em vários momentos ali, musicalmente e na ansiedade de lançar o disco, né? A gente se perdeu um pouco nisso, mas eu acho que o disco nasceu exatamente na hora que tinha que nascer. A gente se perdeu um pouco nisso, mas eu acho que a gente se perdeu um pouco nisso.